E aí, resenhadores de plantão, beleza? Resolvi vir aqui resenhar com vocês sobre os pulverizadores da palisade. É notável, em muitos vídeos aí no YouTube, o pessoal bastante reclamando desses produtos, que não presta, que a qualidade não é das melhores, mas eu identifiquei que na maioria dos casos era tudo mau uso. Então, como eu uso bastante, tanto o de 5 litros como o de 2 litros aqui em casa, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, trazendo os pontos positivos, pontos negativos, boas práticas de uso desses dois pulverizadores, para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças e que, às vezes aí na sua casa, por causa do mau uso, acaba quebrando esses excelentes produtos. Então, vamos deixar de lenga-lenga e bora logo para esse vídeo. Nesse aqui, antes da pandemia subir com o preço de pulverizador, essas coisas, eu paguei menos de R$30, não lembro exatamente o preço, mas peguei por menos de R$30, e esse daqui foi R$50. Então, pelo preço de ambos, é um excelente custo-benefício comparado com os outros pulverizadores que tem no mercado hoje, muito bom mesmo. Pessoal, eu vou tentar ser o mais dático possível com ambos, tá? Quais são os meus usos aqui em casa? O menor, eu uso tanto para regar mudas que eu faço de estaquia nos vasos, tá? Porque para não dar um impacto muito grande de água e mexer a muda da... Para não mexer a estaquia, porque aí você pode perder a muda e tudo mais. Ou também para pulverizar, né? A gente faz aqueles venenos orgânicos para jogar contra pulgão, essas coisas. Esse daqui é muito bom também, para pequenas quantidades, é claro. Para grandes quantidades, aí eu também uso o grandão aqui para passar esses venenos orgânicos aí pelas plantações. O detalhe é que esse daqui é muito bom apenas para isso. Eu uso bastante para esse tipo de pulverização e irrigação de coisas pequenas. E também para orquídeas, eles são muito bons porque eles não encharcam, você joga a quantidade certa de água, então eu acho muito bacana. Mas o uso dele é só para isso. O ponto negativo é que são apenas assim, dependendo, dois litros acaba rapidinho. Mas é só esse ponto negativo e nem tanto negativo assim. Eu digo porque se você tem muitas plantas, acaba não compensando, porque você tem que ficar recarregando várias vezes. Por isso que é o ponto negativo. Mas os pontos positivos, ele é muito fácil de trabalhar. Então ele tem aqui esse biquinho, que você tem que tirar toda a pressão dele. Você puxa, vai sair toda a pressão. Por quê? Na hora de abrir, não corre o risco de você quebrar a vedação. Desrosqueado, você vai completar com água aqui. Ele tem até uma medida máxima para você colocar os dois litros. Então a gente enrosqueia. Olha aí, muito fácil. As pessoas reclamam que falta pressão, que não sei o que. Mas gente, não tem como ter pressão em um produto desse se você não bombear, porque ele é manual. Então você tem que ir bombeando. Está vendo que ele está com um movimento bem fácil? Até ele ficar bem duro, essa bomba aqui. É que ele está com muita pouca água, então pode ser que ele não vou conseguir fazer pressão nele. Mas tem que ir até... Olha lá, está começando a já ter uma resistência. Então, até ele ficar bem duro aqui. Então ele vai chegar... Ele já está dando uma travada. Olha lá. Então ele fica bem duro. Quando ele está duro, é porque a pressão está boa. Olha lá. E aí sim, você pode tanto apertar aqui, como aqui. A diferença é que se você puxar... Deixa eu só ver para qual lado que é. Tem um jeito que você faz aqui. Olha lá. Ele fica automático. Eu achei isso muito bacana. Você puxa para trás, ele para. Para você não ficar precisando toda hora ficar apertado. Está vendo? Olha lá. Aqui atrás você tem que ficar manual. Aqui não. Você puxa para frente. Olha que legal. Ele fica automático. Outra coisa legal que eu vou mostrar para vocês. Ponto positivaço desse pulverizador. Mas que a maioria tem também. É isso aqui. Então eu coloquei automático. Aqui eu consigo regular. Olha lá. Está vendo? Legal, né? É o jeito do jato. Vocês viram que eu uso um pouquinho mais assim. Nem muito fechado, nem muito aberto. O que para mim já está ótimo aqui para as minhas plantas. Muito aberto eu tenho a sensação que não é efetivo. Aqui é muito quente. Então dá aquela impressão que não está molhando legal. Então está aí, né? A dica do menorzinho aí. Não tem muito segredo, como vocês puderam ver. Não tenho nada a reclamar dele. O ponto negativo também que eu acabei falando aí da capacidade. É se você tem muita flor. Então acaba não compensando, né? Você ter um desses de 2 litros. Na minha humilde opinião. Porque aí você parte para aquele maior. Mas se você tem pouca flor na sua casa. Olha, esse daqui é muito bacana. Muito mesmo. De verdade. Portabilidade ajuda muito. O grandão é o mesmo princípio. A diferença é que aqui em casa eu já não uso ele para as plantas. Eu uso ele para serviço mais pesado. Por exemplo. Eu uso ele uma vez por mês. Eu coloco um veneno dentro dele que se chama cotrine. Que eu passo em volta de toda a casa e nos ralos. Para que serve o cotrine basicamente? Para afastar ou matar barata, piolinho de cobra, etc. Ele é muito bom. Detalhe. Esse veneno não funciona para escorpião, por exemplo. Ele só ajuda a afastar os escorpiões. Porque o escorpião é mais inteligente, né? Ele consegue detectar que esse veneno está nas redondezas. E aí o que acontece com esse veneno? Ele acaba vazando. Ele não fica perto não. Então ele não é efetivo contra o escorpião, tá bom? Além disso. Como vocês podem ver aqui no quintal. Ele tem um tamanho até bacana para plantas. Como vocês podem ver. Está tomado por uma estirica. Que vai ser o uso que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer aqui com ele? Aliás. Eu já fiz a mistura aqui dentro dele, né? Diluir a quantidade certa do veneno. Específico contra a tiririca. Para 5 litros de água. Mas vamos supor que eu não tivesse feito. Ele está com muita pressão aqui. Então eu venho. Puxo aqui o vermelhinho. Ele vai sair toda a pressão, certo? Aí desenrosco aqui. Certo? Desenrosco tudo. Encho ele bonitinho. Coloco aqui. Só que vocês viram que ele não está com pressão. Então eu venho aqui. Começo a fazer o trabalho para criar pressão nele. Aqui ele já pegou pressão. Porque ele está até no talo aqui de coisa. Mas olha. Olha lá. Está vendo? Então é... Tanto que ele nem pegou muita pressão. Porque está até no talo mesmo, gente. Então... Tem bastante. Tem bastante. E é o mesmo. O mesmo princípio. Tem o varãozinho dele aqui. Aqui embaixo eu regulo. Eu consigo regular inclusive o comprimento dele. E lá no bico. Nessa parte verde aqui. Eu consigo regular. Se eu quero ele um pouco mais aberto. Um pouco mais fechado. Então eu acho muito ponto positivo isso também. O legal é que ele é muito fácil também de você montar. Você trava ele aqui. Montar não. Não é guardar. Então está vendo? Eu não quero deixar ele grande assim. Eu consigo tirar ali. Desrosquear. Então eu consigo também guardar. Ambos aqui não ocupam espaço nenhum. Dá para guardar legalzinho. São pontos extremamente positivos. Esse daqui inclusive eu não tenho ponto negativo para ele não. Aliás, tenho sim uma sugestão para palisar. Que essa corda aqui. Ela tivesse alguma coisa que fosse melhor para a gente poder usar na transversal no corpo enquanto a gente está trabalhando. Dá para usar. Mas não é perfeito. Poderia ser melhorado isso com certeza nesse produto. Fora isso, não tenho o que reclamar. A galera reclama muito, mas às vezes é porque isso aqui ou não está bem rosqueado ou porque isso aqui está um pouquinho puxado para cima. Entendeu? Isso aqui tem que estar para baixo para ele poder ver a pressão. Até hoje eu não tive problema com os dois. De verdade já vai fazer um bom tempo que eu uso ambos. Então vocês podem ver pelos sinais de uso aqui em ambos. E aí resenhador, curtiu esse vídeo? Espero que sim. Qualquer dúvida, crítica, elogio ou sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Às vezes eu posso demorar um pouco mais, um pouco menos, mas eu respondo todo mundo. Não deixo ninguém sem resposta. E conto com a sua ajuda para alcançarmos o objetivo de 100 mil inscritos aqui no canal. Basta clicar aqui embaixo para se inscrever e ativar o sininho. Para que quando sai um vídeo novo você seja o primeiro a ser notificado e volte aqui para resenhar comigo. Beleza? Para mais vídeos como esse e muito mais, também aqui no cantinho superior direito tem várias sugestões de vídeo que você vai curtir demais aqui no canal. Então, por hoje é só. Até mais e obrigado pelos peixes.